e aí pessoal bom dia tudo bem com vocês pessoal como é que vocês estão em espero que estejam bem pessoal como foi dito no vídeo de ontem não deu para terminar cedo a gente terminou sete e pouco da noite como vocês viram lá no canal do abel postou o vídeo eu só postei até a metade do tempo mostrar tudo finalizado que a gente tem que editar e tudo ia ficar muito tarde para me postar por causa do horário que eu posto né então pessoal vou mostrar hoje para vocês o resultado e vou mostrar também o que vai ser feito hoje aqui aqui na 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 pousada de carros de taipa ficou ótimo já tô aqui na calçada viu primeira de de show de bola quer dizer é teve uma diferença pequenininha mas já já havia esse comentário é que o pessoal disse que tira na cera na cera vermelha pra prisos vai passar aqui e sai então pessoal muito obrigado a todos os comentários que estavam colocando antes de estar lembrando a sua casa antiga hoje é o meu dia vou ter um tempo para responder vocês viu no vídeo de ontem no caso não é eu vou responder hoje mas não tá com esse vídeo à noite eu vou responder hoje meu dia aí pessoal é deixa o joinha se inscreve no canal parte desse vídeo vou girar a câmera aqui para você ver como que o que ficou ficou show de bola mesmo pessoal dizendo estava relembrando a infância casa de fazenda a intenção é essa mesmo a casa de taipa a casa de antigamente e é isso que a gente vai que a gente procurou trazer para vocês beleza a cultura nordestina de uma forma mais moderna mas sempre com aquela aquele aquele costume de antigamente de piso queimado essas coisas beleza então simbora para o vídeo pessoal ó o piso aqui como ficou show de bola essa diferença aqui embaixo é besteira a gente tira na cera a gente passa mas olha como ficou lindo lembrando que ele tem um acabamento né ó esse a parte mais vermelho tá bom Show de bola Quando pintar essas paredes aqui de branco Não tem quem diga Que é de taipa, né? Que era aquele bolinho de barro Jogamos água aqui no piso E fica bonito demais Outro quarto aqui Show de bola Olha hoje aqui na frente Rei de couro, já chegou ali Pessoal, o pessoal tava pensando Que chamava você de rei de couro, Léo Isso é armada de João Caçamba É armada de João Caçamba e de Romero, pessoal Que ele gosta de correr boi no mato Aí usa aquele gibão de couro, sabe? Aí Opa Aí Colocaram o apelido dele de rei de couro Ali esse é o Gobeu e a Lúcia Pois é isso aí, pessoal Hoje vai ser feita a rampa aqui de acesso Vai ser rebocada aqui Vai ser feito aqui o Lzinho do jardim também E tamo aí na luta, viu? Vou mostrar tudo passo a passo pra vocês Beleza? Não é isso aí, Red Gouro? É isso aí, galera Não é isso aí, miss? Ó, tava engarrando você ontem, viu? Diz que era o melhor pedreiro que tinha Falava pouco, fazia muito Falava pouco e fazia muito, era Pessoal, ó como foi feito aqui, ó Já tá vindo rebocando aqui, né? A frente aqui do... Da pousada Pisa aí queimado, bonitinho Aí aqui, ó Vai ser feita a rampa, né? Deixar com um metro livre Subida Tá, tá sendo cavado Já coloco mais o cavando Vamos rebaixar esse... Essa... Lombada aqui E fazer o Lzinho do jardim aqui Beleza? Fazer um jardimzinho bem bonitinho aqui Fica a primeira aula Isso aí Tamo na luta aqui Vamos ver o que a gente faz Os cabos já tão numa jaca ali, ó Testade aprovada? Boa Olha, pessoal Vou parar de filmar aqui Vou comer também Pessoal, ó Foi cavado aqui, ó Uma parte Pra fazer o jardimzinho aqui, ó Vai ficar nessa Região aqui, né? Esse quadradozinho Levantar a parede aqui Fechar o L Aqui, ó E... Fechar aqui junto com a rampa Aqui a rampa sendo construída, ó Show de bola Essa rampa vai ter Junto com a varanda, pessoal Todinho Uma... Meia paredinha Só que de bambu, no caso, né? Um suportezinho na frente Pra... Não acontecer de criança cair Ou até mesmo adulto, né? Aqui, ó Já foi rebocada essa parte aqui Tive que dar uma saída de manhã Mas cheguei agora Tá rebocando também aqui a outra parte Show de bola tá ficando O pistão aí já tá seco Trouxe mais xadrez lá Pra gente dar uma calmenta aqui final Nessa parte, né? Tá sentado assim, mas Quero conhecimento Só ele lavar que sai E é isso aí E é isso aí Fica falta de verdade Aqui na frente E o couro tá ali, ó Desde bem cedo Naquele mesmo canto Não saiu dali, pessoal, ainda Tá fantastico Show de bola, pessoal Esse balco aqui Ele já usa pra aterrar aqui A rampa E aqui Vamos plantar um monte De flor Gramar Todo tipo de flor Muita gente vai plantar aqui Petruque, Petruque Petruque tá correndo em cima Da calçadrela, não Petruque tá correndo aí Já foi rebocado aqui Aqui vai ser o piso Que vai vir aqui A parte Que fica o plano, né? A parte plano E aqui A rampa Tá sendo rebocado aqui O restante Aqui não precisa rebocar Porque vai ser aterro É isso aí Show de bola Aqui agora Isso tá sem sujo Que é É O resto de barro Daqui de aterro, né? Que tá indo Mas é isso aí O balco que foi gravado Daqui dessa rampa Ele já tá sendo usado Pra terra ali, né? Rádico Ficando show de bola Pessoal Ó Acabamento finalizado Aqui agora Nosso amigo Danilo Chegou aqui pra conferir de novo O engenheiro da obra aí O Danilo do peixe Todo dia vem dar uma olhada Isso aí O Abel chegou aqui Nesse tanto também Já olhou O Abel e a Silvia Já desceram pra casa Tem um pouquinho de massa Aqui ainda Mas nós vencem Ontem, pessoal A gente terminou aqui Mais de sete horas da noite Sete e meia praticamente Mas depois que o piso secou Não ficou diferente demais não Porque tá só meio cinza Porque é o barro ainda Que a gente pisou aqui Lá vai passar um pano Passar cera Fica show de bola Pessoal A randinha aqui não tá ficando Pô, pô, pô Duquesa que não chegou Duque também Epa Terminado de lama Pessoal, ó Terminou de dar o acabamento aqui Vou tá levantando aqui A paredinha do jardim Vai ser aqui Vamos aí Gasta um pouquinho de massa Que tem ali Pra finalizar o dia O que foi que você riu, Danilo? Um pouquinho de massa Não perdeu ainda Ficou chato Ele chega na hora certa Agora eu vou ser todo dia Três horas atrasado Eu vou ser três horas mais tarde É que eu vença Pessoal, ó O que deu pra fazer Foi isso aqui Puxou uma fiada aqui Amanhã a gente termina Essa parte Amanhã a rede de couro Você vem rede de couro amanhã? Não Amanhã eu vou voltar fora da aula Ele vai pegar de boi de mato, pessoal? Isso aí, ó Vai passar três dias no sertão Corre de boi de mato O pessoal perguntando Por que era rede de couro O apelido dele Porque ele corre vaquejada, pessoal Vaquejada não Pega de boi de mato Usa aquele gibão, né? O gibão de couro É isso aí Puxou, pê-truca ali, ó Espirrando Mas onde tá, pessoal? Bem se ele tava dentro do saco de milho Agora não sai de pé Agora quem for do de botelador Tô lá dentro das outras Põe o meu rabo errar Ele só quer estar entre o povo, pô Pois, pessoal Foi o que deu pra fazer aqui, ó Foi sinalizado Rebocuzinho ali Calçado tá limpinho Olha, o rede de couro tá animado Me saindo ali, ó Me saindo e você ali, ó Pois é, pessoal Graças a Deus terminamos aqui, ó Mais um dia de serviço, né? Sexta-feira E é isso aí, viu? Foi o que deu pra ser feito aqui Amanhã a gente volta Neste mesmo canal E neste mesmo horário Então, pessoal Se inscreva no canal Deixe seu joinha Viu? O rede de couro tá ali, ó Falando com ninguém sabe o que acha Combinando de fecha de boi de mato Danilo tá ali também Danilo do peixe Meu amigo, meu tio aqui, Miso Mais uma vez Ontem o pessoal agarrou, Miso, viu? Seu tio fala pouco e faz muito De manhã me atrapalhei Fala muito e fala pouco Mas é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até amanhã, né? E sai dando um peixe É isso aí, né? Se Deus quiser Valeu